Perimbau Perimbau Alma da capoeira Quis a beleza de lei Quis a beleza de lei Salvado por atrair Manda ela ficar Manda ela ficar Alma de um povo forte e feliz Nosso mar te pede que lute Nosso mar te pede que lute Nosso mar te pede que Quis Não se rouba a história De um povo com seus Alachibata não é assim Perimbau Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Que sumbido É esse Que sumbido é esse Que sumbido é esse Chico rei pra matar Machado te assistindo A tudo abre a rota que eu quero entrar Joga capoeira Joga capoeira Joga capoeira Joga capoeira Joga capoeira Perimbau Alma da capoeira Perimbau Perimbau Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Isa, beleza de lei Isa, beleza de lei Isa, beleza de lei Salva a cultura do país Manda ela ficar Manda ela ficar Manda ela ficar A alma de um povo A alma de um povo forte e feliz Nosso Marte impede que lute Nosso Marte impede que lute Nosso Marte impede que lute Luterquim Dormis Não se rouba a história de um povo O senzala, chebata não é assim Perimbau Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Que zumbido é esse? Que zumbido é esse? Chico Reca Batal Pachado Pachado te assistindo A tudo abre a roda Que eu quero entrar Da capoeira Da capoeira Da capoeira Da capoeira Grita Grita Perimbau Perimbau Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Alma da capoeira Perimbau Alma da capoeira Perimbau 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 O que é isso?